Os vertebrados têm como principal característica a presença de uma coluna vertebral associada a uma caixa craniana que protege o sistema nervoso dessas espécies. São os peixes, os répteis, anfíbios, as aves e os mamíferos. Com o Pantanal uma grande região de transição entre os biomas da América do Sul, a sua composição faunística tem representantes de todas essas regiões. Nós vamos encontrar espécies da Amazônia, espécies do Cerrado, espécies do Chaco, espécies da Mata Atlântica, coabitando a planície pantaneira. São cerca de 45 espécies de anfíbios, 130 espécies de répteis, 170 espécies de mamíferos, cerca de 270 espécies de peixes aproximadamente, e o grupo mais numeroso, que é o das aves, com quase 600 espécies. Existe relato de cerca de 21 espécies ameaçadas de extinção de vertebrados no Pantanal, enquanto o número de espécies endêmicas é muito baixo. Esse baixo nível de endemismo na fauna de vertebrados do Pantanal deve-se ao fato de ser uma região de transição, então, portanto, ter espécies de todos os biomas do entorno, e também devido à inexistência de grandes barreiras geográficas na planície pantaneira que permitissem a formação de novas espécies.